Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês quanto de tempo vocês já gastaram no LoLzinho, é um site bem maneiro para você conferir isso, vou mostrar quanto de tempo eu gastei e quais são os jogadores que mais jogaram no League of Legends no mundo inteiro. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, e bora aqui para o vídeozinho. Esse vídeozinho que eu estou mostrando agora, ele vai para a playlist de dicas no League of Legends, nessa playlist tem diversas dicas muito interessantes acerca do LoLzinho, como você consegue ganhar gemas, aqui eu tirei dúvidas acerca da loja de pontos de prestígio, o token de reembolso em 2020, como que você consegue comprar campeões gastando menos essências azuis com a redução permanente de preço de campeões, tem dica para você conseguir farmar essência azul para loja de essências aqui, que é bem maneiro esse vídeo, então dá uma conferida na dicas no League of Legends, nessa playlist que vai ficar esse mesmo vídeo lá, que tem diversas dicas acerca do LoLzinho e que pode ser bem útil para você. Agora bora para o vídeo em específico, nesse site que é pt.uo.gg, vocês conseguem conferir quanto de tempo vocês já gastaram jogando LoLzinho, é só você editar o nick e depois que você edita o nick, você vai botar o servidor, você coloca BR, aí você clica bem aqui em quanto desperdicei e olha só o quanto eu desperdicei, foram 210 mil minutos, o que dá 3.500 horas e 146 dias, eu joguei 146 dias de LoL, é bastante coisa, eu estou em 4.447 de 100.004 jogadores do Brasil, nesse sistema aqui que eles estão mostrando de banco de dados, e no mundo eu estou em 37.576 entre 1 milhão, eu já joguei um pouquinho de LoLzinho como vocês podem ver, eu acho que já tenho mais de 5, vai dar 6 anos de LoL, bastante coisa, e são 2.000, eu poderia ter visto 2.000 filmes diferentes com o tempo que eu joguei no LoL, e está aqui o top 10 jogadores que mais gastaram tempo no LoL, esse Pensive é o cara que jogou 597 dias de League of Legends, o cara que está de parabéns, esse TR acredito que seja da Turquia, o segundo lugar está da Turquia, que é esse Witz, que ele jogou 515, e o cara aqui do Europa, do outro lado, porque tem a Europa Oeste e a Europa Leste, esse da Europa Leste que é o Gamblerko, jogou 504 dias de League of Legends, vou mostrar aqui para vocês o Raidon Busch, esse Raidon Busch é a conta brasileira lá do Jean Mago, e olha só, ele gastou 214 mil minutos, quase o mesmo tempo que eu, eu joguei o mesmo tempo mais ou menos que o Jean Mago, a diferença é que eu acredito que o Jean Mago não joga há tanto tempo quanto eu, eu acho que ele deve jogar há menos anos do que eu estou jogando no LoL, mas olha a diferença, enquanto eu estou no Gold, o cara terminou em primeiro na solo kill brasileira, tem 16 anos, e ele tem mais ou menos a mesma quantidade de tempo jogado, no Brasil, o cara que mais jogou no Brasil é esse Damone Stifler, o Damone Stifler é o primeiro lugar no Brasil com 419 dias jogados, a Santinha está com 404 em segundo, e o Legolucas tem 396 dias no LoL, o Pensive que é o cara que mais jogou partidas no League of Legends, mais gastou tempo no LoL, ele tem 859 mil minutos, o que dá 14 mil horas, 597 dias, primeiro lugar na Coreia e primeiro lugar no mundo, ele poderia ter visto 8.184 filmes diferentes, caso ele tivesse optado por não jogar LoL e assistir filme no lugar, então ele deixou de ver 8 mil filmes para jogar League of Legends, será que valeu a pena? Eu acho que ele não se arrepende, eu acho que valeu a pena, porque o LoLzinho é um jogo bem legal, é isso, eu mostrei para vocês quanto de tempo eu gastei no LoLzinho, dá uma conferida, deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo quanto de tempo você gastou no LoLzinho, se você se arrepende de ter jogado tanto tempo, deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você jogou 100 dias, 50 dias, 200 dias, quem sabe você jogou 300 dias, deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do feedback de vocês, e se vocês gostaram desse meu videozinho mostrando o quanto de tempo vocês desperdiçaram no LoL, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são o Facebook, o Instagram e a live de transmissão roxa, lá na live de transmissão roxa eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas, jogar um LoLzinho, bater um papo com os inscritos, jogar outros jogos também, é sempre muito divertido a interação com vocês lá na live de transmissão roxa, e hoje mais ou menos para 5, 5 e meia eu estou abrindo a live para jogar o Clash do Domingão, Clash da Domingueira com os inscritos, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!